Agora sim, autorização dada, vamos para a segunda brasileira na trave de equilíbrio, Harumi Freitas. Harumi tem a mesma entrada da Etienne, faz também alguns movimentos coreográficos e deve preparar aí uma sequência acrobática. Exato, um flick-flack mortal lealti, um grande desequilíbrio, se a ginasta chega a levantar a perna assim, ele tem um desconto alto. Aí a reversão para frente sem as mãos, um desequilíbrio também relativamente médio, quando o quadril chega a sair assim para o lado. Novamente, ali no final da estrela sem as mãos, são desequilíbrios onde o árbitro tira um pouco mais de pontos da atleta. Aí o salto de dança, antes de fazer o mortal ela teve um desequilíbrio, por isso a sequência não vai fazer a série dela aumentar a dificuldade. Movimentos próximos à trave e passos de coreografia, que são requisitos de composição. Ali os dois saltos de dança, já vai cumprindo com a parte obrigatória. O giro, ela escolhe um giro com a perna na horizontal, é um giro que tem valor de dificuldade. Agora ela vai para a saída, está o Ricardo ali no final, incentivando a Harumi. Ela sai em duplo mortal grupado, uma saída forte, mas ela chega com o tronco um pouquinho baixo. Ela não está muito satisfeita por causa dos grandes desequilíbrios, né? São desequilíbrios que no final a nota de execução cai um pouco. Você vê que agora ela dá um passo para trás e levanta muito a perna. É um desequilíbrio.